E agora o nosso alô vai para Carmelândia, ali próximo à Araguaína, onde nós mostramos agora, no programa de terça-feira, se nome de terça-feira, nós mostramos no programa aqui uma bronca da moradora Dona Maria, que fez uma reclamação da rua Perimetral 2. Ela fez o vídeo, contou a história, mandou pra gente e o vídeo foi pro ar. Põe aí. Põe aí, Geroma, a situação da rua. Tá vendo? Ó, situação da rua. Bora lá na lameira. Bora lá na lameira. Ó aí, Geroma, a situação da rua. E sabe o nome da rua que ele botou aqui agora? É Rua dos Favelados, porque nós não botamos pra ele. Aí ele tá chamando aqui Rua dos Favelados. Põe aí, como é que tá aí a lama, tá vendo? Ó aí, ó. Bem que no pé desse posto, um rapaz caiu de moto. Perigoso o rapaz fazer até um haste. Tá vendo aí, ó? Isso aqui tudo é lama. Isso aqui tudo é lama. Aí como é que uma mãe de família passa com os filhos pra ir deixar no colégio, meu irmão? Me diz. Não tem como não, meu filho. E aqui tem criança nessa rua que estuda. Olha o posto de lama aí, ó. Tá vendo? Reclamação da dona Maria foi feita, nós mostramos aqui, repetimos agora. E agora você acompanha com a gente aqui no programa a resposta da Prefeitura de Carmo Alândia, né? O secretário Juraci Fé respondeu à reclamação aí da dona Maria. Vamos ver o que ele disse. Põe na tela aí. E a todos, pessoal de Carmo Alândia, eu como secretário da Infraestrutura, quero aqui falar a todos vocês que já foi feito mais de 10 ruas e avenidas pela primeira fase da etapa do asfalto. E na segunda etapa, iremos concluir essa rua tão sonhada do povo, da Rua Perimental, que deseja tanto passar o asfalto na sua porta. Quero agradecer a cada um de vocês e tenham um bom dia. O secretário Juraci Fé falando a resposta da Prefeitura. Inclusive, eles estão aguardando recursos chegarem para consertar aí a Rua Perimental 2. Esse é o compromisso da Prefeitura. E nós vamos ficar aqui de olho para ver se a coisa acontece mesmo, né?